bom dia gente estamos aqui mais uma vez pessoal pra mostrar pra vocês mais um enxeto aqui do nosso rio do nosso rio aqui pessoal hoje é 23 de junho de 2022 dia de quinta-feira olha só pessoal muita água muita água voltamos aqui novamente pra registrar essa beleza aqui na cidade de joaquim gomes alagoas olha só muita água hoje choveu partiu de outra noite aqui e o volume de água voltou a aumentar pessoal olha só olha só a força da natureza e aí e aí e aí Aí toda essa visão ampla aí para a gente divulgar hoje. Aqui pessoal, é aproximadamente. Na famosa foto da amizade. Muita água. Vamos seguindo por aqui. Olha só aí galera. O momento está estiado. A água pode estar fraca até mover. Olha aqui pessoal. Mostra a parte de cima do Rio. Olha a cachoeira. A cachoeira aí. Muita água. Muita água. Vamos para toda a galera do nosso canal. Jornal do Povo. Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro mais uma vez. Pessoal, nós estamos sempre trazendo informações atualizadas viu. Quem gostar do nosso conteúdo do nosso canal para receber em primeira mão. Tudo o que acontece aqui na cidade de Joaquim Gomes. Todos os nossos vídeos. Tem que se inscrever e apertar aí no sinozinho para o YouTube. notificar no momento pesado quando a gente postar novos vídeos. Muita água galera. Nesta manhã de quinta-feira 23 de julho 2022. E mais informações a qualquer momento. Vamos colocar parte de cima. Mostrar mais amplamente as imagens. E aí galera. Muita água. Muita água. Essa é a parte de cima da ponte. Olha só. Esse aí pessoal. Mais uma reportagem aí. Sobre a enxete. E vamos aqui buscar mais informações em tempo real. Fica aí ligado. Fica aí ligado. E até a próxima. Ali a barreira. ждam a liberdade. Têm inteiro alemão. Têm inteiro. E os outros. Então, vocês itados tem muito tempo. Têm inteiro. Então, vocês tornaram realistas. Têm inteiro. Têm inteiro.